Você viveu como uma flor, mas o que Deus me mandou, adorou que me conhecer Olha nos meus olhos, diz que sim, me faz um carinho, dá uma chance pra mim Não sei que o que meu Deus te vai explicar, só sei que me encantei, confiou no seu olhar Olha nos meus olhos, diz que sim, me faz um carinho, dá uma chance pra mim Não sei que o que meu Deus te vai explicar, só sei que me encantei, confiou no seu olhar Vem pelo frio, sou de Deus, é que outro alguém te venha antes de eu Não encontro palavras pra poder te falar, uma coisa estranha que não dá pra enxergar Beleza da manhã, me tampa de você, vê que tá como uma flor, adorou que me mandou Adorou que me conhecer, olha nos meus olhos, diz que sim, me faz um carinho, dá uma chance pra mim Não sei que o que meu Deus te vai explicar, só sei que me encantei, confiou no seu olhar Olha nos meus olhos, diz que sim, me faz um carinho, dá uma chance pra mim Não sei que o que meu Deus te vai explicar, só sei que me encantei, confiou no seu olhar Batala, 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 batala Obrigado.